Atualmente, estima-se que 80% da população mundial sofre com o que é considerado o mal do século, a ansiedade. Este mal pode ser assimilado ao nosso atual estilo de vida caótico, a uma facilidade e velocidade cada vez maior de se adquirir informações. Estamos entrando na chamada era do fast food, buscando alimentar nossos cérebros com o maior número de informações e de preferência da forma mais rápida possível, pensando que desta forma sairemos na frente de nossos concorrentes ou estaremos preparados para competir no mercado de trabalho. Com isso, estamos gerando o vírus de uma das doenças que mais afeta a população mundial, a chamada SPA ou Síndrome do Pensamento Acelerado. Para ficar mais fácil de entender, podemos pensar em um motor de um carro, que independente de sua performance, não pode trabalhar em rotações elevadas por muito tempo, correndo o risco de sofrer superaquecimento, entre outros problemas. Bom, com o nosso cérebro, não é muito diferente. Estimulá-lo em excesso pode gerar inúmeros problemas na nossa saúde, como por exemplo, ansiedade, insatisfação, sofrimento antecipado, impaciência, dores de cabeça e musculares. E para piorar, esta grande epidemia não afeta apenas os jovens e adultos da sociedade, mas crianças também estão suscetíveis a esta doença, que acaba com esta fase tão alegre e importante da vida. Mesmo tão novas, as crianças são cobradas para competir entre si na escola, sendo colocadas em inúmeras atividades extracurriculares, estando assim em constante pressão para assimilar conteúdos e cargas muito acima da sua idade, gerando um amadurecimento precipitado, o que com o passar do tempo, pode se tornar um adulto com grandes chances de desenvolver problemas relacionados à ansiedade. Se você se enquadra nesses sintomas, ou conhece alguém que esteja sofrendo deste mal, a boa notícia é que esta doença tem cura. Mas para isso, como em um tratamento médico, devemos nos comprometer a incluir algumas ações em nosso cotidiano. Aqui vão algumas dicas indicadas pelo Dr. Curry para combater o mal do século. A primeira dica é, evite sofrer por antecedência. Muitas vezes fazemos com que pequenas dúvidas, como por exemplo, nossa, será que eu fui bem mesmo naquela prova da faculdade? Ou, acho que aquele relatório que entreguei para o meu chefe não ficou muito bom, hein? Vire um enorme problema, chegando a criar as mais pessimistas probabilidades em nossa cabeça, antes mesmo de saber o resultado. Portanto, a opção mais correta é tomar o papel de diretor de nossa história, buscando nos manter focados em nossas ações, principalmente em atividades de maior importância. Lembrando que 90% das nossas preocupações futuras acabam não se tornando realidade, e os outros 10% ocorrem de uma maneira diferente do que imaginamos. O segundo ponto é, não tente ser uma máquina. Algumas pessoas são literalmente viciadas em trabalho, fazem dele um sentido existencial para sua vida, e não apenas uma fonte de renda. Passam horas e horas trancadas em escritórios, motivadas a se tornar o profissional mais reconhecido, ocupar a cadeira de destaque na empresa, ou até mesmo chegar a competir consigo mesmo, tentando terminar o máximo de relatórios possíveis. Esse tipo de profissional é bem visto pelas empresas, porém do ponto de vista do eu, é totalmente irresponsável com a sua saúde mental, e para piorar, normalmente acabam fazendo com que todos à sua volta fiquem extremamente agitados. Ele não tolera que as pessoas estejam em uma velocidade diferente da dele. Uma pessoa que vive desta forma, só está acelerando a sua ida aos médicos e psicólogos no futuro breve. Se você conhece alguém que se enquadre nesses sintomas, recomendo que oriente ele a buscar outras atividades além do trabalho. Contemplar a natureza e buscar trabalhar seu corpo e mente são ótimas dicas. E a nossa última dica é uma técnica muito interessante, a DCD. Não podemos nos tornar carrascos de nossos pensamentos negativos. Muitas pessoas vivem se punindo e buscam ser o melhor em tudo o que fazem, o que só resulta em um sentimento de incapacidade e inferioridade, e para piorar, gera ainda mais ansiedade em suas vidas. Para que isso não ocorra, uma ótima dica é utilizar a técnica do DCD assim que o pensamento negativo surgir. A primeira fase é duvidar dele. Duvide de tudo o que te perturbe, seja um sentimento de incapacidade ou um pensamento negativo, buscando dessa forma assumir o controle da situação e não deixar ser levado por esse pensamento. Logo em seguida, critique este pensamento. Como assim não sou capaz? Será que isso gera mesmo tanto problema? Essa é a melhor maneira de resolver? Isso faz com que grandes problemas percam sua força e ainda mais acabem se tornando soluções criativas. E o último passo é criar uma nova estratégia e agir. Depois de duvidar e criticar este pensamento, você vai ver que ele já não tem mais tanta força. E isso vai deixar sua mente livre para buscar novas saídas criativas e positivas para seus problemas. A princípio, essa técnica pode parecer trabalhosa, mas com o tempo, você vai ver que acaba se tornando automático e os pensamentos e sentimentos negativos acabam se tornando soluções e motivações para ideias inusitadas. De Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto